A entrada é gratuita, tem desde os móveis para o quartinho, enxoval do bebê, até roupa para os já crescidinhos. É a maior feira para mamães do Centro-Oeste. Tanto a farmácia, quantas roupinhas, a parte de fotos também vale muito a pena. Para mim essa é a melhor feira de bebês aqui de Goiânia. As lojas trazem peças com até 70% de desconto. São 80 expositores. O preço está bom. O que você já está levando? Sapatinhos, bastante sapatinho. Aqui também tem itens para a gestante. É bem difícil encontrar e aqui é o lugar certo, né? É uma facilidade ter tudo reunido num lugar só. E tem brinquedoteca e apresentações infantis para distrair a criançada enquanto as mães fazem compras. As mamães podem trazer as crianças para assistir aos shows. Todos os dias a gente tem shows, oficinas de slime gratuitas. A entrada também é franca. Então vale a pena a mamãe vir conferir todas as novidades do mercado, tanto de gestante quanto infantil aqui do nosso bazar. Tem até estande de festa para quem está organizando aniversário e promoção de fotografia. Mas esse aqui é o metro quadrado mais disputado, com itens de farmácia para o bebê, leite em pó, fraldas a preço de custo. Essa aqui, por exemplo, custa 80 reais, aqui está saindo o pacotão por R$ 65,70. O pessoal leva de monte, olha aqui, carrinho cheio, porque é isso aqui que quebra o pai e a mãe, não é não? É verdade. Consome bastante? Consome muito. Já vai levar esses dois aqui mais um pouco? Vai levar para uns quatro meses, pelo menos. Sim, está valendo mesmo a opção. Demais. Então vamos lá. Vamos lá. Obrigado.